Bom, hoje é o segundo dia de NRF aqui em Nova York e primeiro dia de um espaço muito interessante voltado para arquitetura e design de loja é a Studio Sessions você tem, como vocês estão vendo aqui, estandes que as empresas de design e arquitetura apresentam o que tem de mais novo para transformar uma loja num espaço atraente e bacana para os clientes voltarem e saírem falando bem dentro do Studio Sessions, além das empresas mostrarem materiais, projetos de loja o que tem de mais novo para o varejo também há palestras super interessantes desses designs falando e mostrando cases de loja é um espaço muito bacana e imperdível aqui na NRF em Nova York